Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer aqui o evento sazonal, vamos lá? O que tem aqui no Super 7? Super sorteio, não vale a pena. Hoje a gente vai pegar o Nissan GTR Nismo 2020, que coisa maravilhosa. E a gente vai pegar também o Porsche, não é possível, né? O que tem na loja aqui? Nossa, a gente tem a McLaren P1 nerfada, né, velho? Essa aqui não tem na loja? Ah, entendi, achei que tinha, velho, foi mal. Deixa eu começar aqui pelos mais sáceis, essa placa de perigo aqui que a gente vai ganhar dois pontos. A gente tem que fazer ela com o monstro do Rally Classe S1, tá bom? Eu acho que eu não tenho, a gente tem que pular 113 metros. Super 7 tá fraco, não tem nada, tem só um sorteio. Oi, Kami, beleza? Oi, Yala. AYALA, oi, AYALA, oi, AYALA. Voltei a jogar esses dias, força de novo, você deve ter feito vários turnagens novas. Fiz várias, fiz várias. Fiz várias. Monstro do Rally, oi, Kami, tudo bem? Como é que tá? É, Monstros do Rally aqui, ó. Tem algum S1? Deve ter Runiga, né? Deve ter o Runiga RS200. Aqui, ó. Tem Runiga RS200. Vamos lá. Oi, Seven, beleza? Cardose, Diogo, Rafa, salve. William, beleza? Como é que vocês estão... Deixa eu colocar aqui só os eventos sazonais. No mapa. Tá aqui, ó. Vamos lá. Tem que pular 90 metros, né? Quanto que é? 113. Salve, meus queridos. Vamos lá. Esse aqui é um monstro do Rally, tá? Runiga RS200. Eu acredito que tem na loja, não tem gente? Se não tiver na loja, deve ter no leilão, né? Bora. A tonagem do Runiga RS200 está compartilhada, viu? Vamos ver aqui o próximo aqui, gente. Vamos fazer esse do Bugatti aqui, né? Esse aqui é um radar, uma área, né? Área de velocidade. É uma área isso aqui? Carros conversíveis. A gente tem que ser um S1, tem que passar 305, né? Esse aqui é um radar, né? Ah, agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A tonagem da Ferrari Portofino está compartilhada, viu, gente? Vamos ver o próximo aqui. Qual que é? Tem essa área de drift aqui, ó. A gente tem que fazer essa área de drift com o Runiga. E a gente tem que fazer 50 mil pontos. Easy. Vamos lá. Easy, easy com esse carro. Quando for apertar o freio de mão, aperta o freio de mão e a embreagem junta, tá? Senão o carro apaga. Para quem não usa a embreagem, então não precisa, né? Ah, muito fácil, muito fácil. Muito easy esse aqui. A tonagem do Runiga RS200 está compartilhada. Se não tiver na loja, deve ter no leilão. Ah, deixa eu ver aqui agora. Isso aqui é um desbravador, né? A gente tem que fazer aqui com o Mini Classe B, beleza? Vai até onde esse aqui? Ah, tá. Vai até lá embaixo. A gente tem que fazer em menos de 12 segundos isso aqui. Não capota, Mini. Nunca vi um bicho que gosta de capotar igual esse Mini aqui. Não, Mini! Ah, meu Deus do céu. Mas bicho gosta. Mini, segura! Segura, Mini! Foi, foi. Tem que pegar em estrada boa para não capotar, viu? A tonagem do Mini está compartilhada. Tem os outros modelos também, os maiores. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui agora. A gente tem... Vamos fazer esse de tirar foto, que é bem fácil. A gente tem que tirar uma foto desse Mitsubishi aqui. Lá no radar de velocidade da passagem do pântano. Aqui, gente. Olha a passagem do pântano. Fica bem aqui, ó. É esse carro aqui, gente, ó. E tem que ser aqui, né? Vou ficar aqui do lado. Tem o nome do carro lá, tá? O carro está com a roda de Muscle, né? Uma pegada diferente, esse Mitsubishi aqui. Sem identidade. Vamos lá. Boa, 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 garoto. Vamos ver qual que é o próximo aqui, galera. Ah, temos esse aqui, ó. Que esse aqui, caça ao tesouro. Eu acho que a gente tem que passar em um radar de velocidade com a cura. É óbvio, né? Esse aqui tem um Horizon escrito ali, ó. Aqui a gente tem que passar 170. 170. Ah! Eu acho que... Olha! Tem que pegar três estrelas. Ah! Pegar três estrelas naquele radar ali, ó. Ah! Três estrelas tem que pegar nesse radar aqui, ó. Ah, garoto. Ué, mas ali não apareceu que eu peguei três estrelas? Ah, não. É porque está escrito Horizon ali, ó. Velocidade de Horizon, baixa. Pegou três estrelas. Aí liberou aqui, ó. Liberou aqui, ó. Ali, ó. Já achei! Aqui, ó. Nhau. É com a cura íntegra, tá bom? A cura íntegra. Pronto, conseguimos. Três pontos a gente pega o GTR, hein, gente? Vamos fazer esse aqui, ó. Essa corrida online aqui, ó. Vamos entrar. Gente, esse Lotus Elise em 1999 é bom de manobra. Esse aqui é bom de reta, tá? Aí você vê. Tem mais corrida de reta do que de manobra. Aí você vê aí qual que é o melhor pra você. Bora. Eu vou mandar raid pra lá na hora que eu terminar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora. Cuidado, cuidado. Ah, esse carro é, eu acho que é o melhor. Esse aqui, mano. Ele é melhor que o outro. Porque ele tem manobra e tem uma velocidadezinha. Nossa, os boot é ladrão, velho. Os boot é ladrão. Dá porrada neles. Ó, tem velocidade, ó. No freio não, sem vergonha. Ah, esse aqui é o melhor, velho. Esse aqui é o melhor carrinho. Esse aqui é o melhor. Ixi. Ah, o aerofólio foi colado com cuspe. Aerofólio colado com cuspe. Só encostei só na parede. Só encostei na parede e arrancou. Esse mês o Horizon vai sair do beta, viu? Vai sair do beta esse mês. Mas tá ganhando. Nossa, velho. Curva de alta esse carro aqui é terrível, hein? Tem que soltar o acelerador nas curvas. Bora, bora, bora. Pelo menos ele é bonzinho nas duas corridas. O Elan, Lotus Elan, ele é mais pra corrida de sprint. Reduzida braba pro carro puxar pra dentro da curva. Bora, 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 bora. Bora, bora que agora vai começar o Forza Month. O Forza Monday. Show de bola. Terminamos a corrida online. Vamos fazer esse aqui, ó, com o nosso GTR. Cadê aqui, ó? É, 233 quilômetros. Vamos pegar daqui, ó. Bora. Bora, bora. 250 com o GTR. Bonito, hein, cara? Nossa, ele é bonitão, mano. Bonitão. Sem tunagem, hein? Vamos fazer aqui o Forza Tom. Obtém e dirija aquele Muzzler, né? Muzzler. Olha, gente, eu tenho ele. É tração traseira, tá? Teu Muzzler é tração traseira. Tem que ganhar 10 estrelas de radares de velocidade com o nosso Muzzle. Muzzle, 290 esse aqui, ó. Esse rada aqui é 290. Eu vou pegar daqui, ó. Vou marcar aqui, né, pra ver os pontos que eu tenho que frear. Vou ficar daqui, ó. Completou. Beleza, é só eu ficar fazendo várias vezes, né? Várias vezes. Qual que é o próximo aqui? 480 em uma área de velocidade? 483 em uma área de velocidade? Ah, é somando? Ah, tá. Aqui, ó. Vamos fazer essa área aqui, gente, ó. Não, agora vai, ó. Aí é só fazer... Eu acho que duas vezes dá, né? Duas vezes dá. Duas vezes dá. Esse último aqui, a gente tem que passar num radar em uma área de velocidade em menos de 2 minutos. Então a gente continua aqui, ó. Vai fazer esse aqui, de lá pra cá. Aí, de quebra, faz esse aqui, ó. Pronto. Vamos lá, jogar a terceira marcha e vai embora. Aí ele começa a contar aqui, né? Dois minutos dá pra fazer de boa. Se não tiver um carro me atrapalhando na rua. É só ir pelo acostamento, né, também. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos ver. Cadê? Tá lá na frente, né? Tá lá na frente. Nossa, tá bem longe. Aí. É isso, né? Olha, ganhei aqui o carro que eu queria. O Porsche. Beleza. Ah, vamos fazer a Ventilab. Vamos fazer a Ventilab. A Ventilab é de boa. É aqui? Bora, bora entrar aqui. Ah, tá. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Deixa eu ver aqui, que carro. Gente, eu tenho esses carrinhos aqui, ó. Eu recomendo o Nissan Pulsar, que não tem muita manobra. Ou você pode pegar esse Nissan aqui. Bora com esse. Bora, gente. Nossa, tem uma curva ali que é perigosíssima. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Todo mundo cai naquela curva. A curva do joinha. Tem que ficar esperto com a curva do joinha. Ai, ai. Meu Deus do céu. Olha, cuidado, rapaz. Cuidado. Caraca, velho. Já estou passando... É, hoje é evento sazonal, ômega. Eu faço evento sazonal, né? À tarde. Aí, bora embora, bora embora, bora embora, bora embora. Quase que eu caí de novo. Evento sazonal eu faço à tarde. Meu Deus, meu Deus. Que pista é essa, meu irmão? Vamos lá. Estou chegando na parte perigosa, hein? Nossa, velho. Aqui tem que tomar cuidado. É, ali, ó. Ali é perigoso, ó. Aqui é o perigo, ó. Nossa. Calma, rapaz. Vai cair. Quase. Última volta, última volta. Última volta. Bora, bora. Essa parte aqui é um perigo. Aqui, aqui é... Aqui é louco. 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 Grande, grande. Eu não sei o que eles quisem representar com esse evento aqui. Forza é doido demais. Ganhou uma camisa massa. Pô, vocês viram a camisa que eu ganhei? Vamos fazer o playground. Vamos fazer o playground. Ganhar esses três pontos aí. Vamos lá. Vamos lá. Salve, Felipe. Beleza? Ah, filho, mano. Bora, clã. Bora, clã. Ó, ó. Meu Deus, eu estou escutando alguma coisa. Agora, agora. Que é goleiro, pô. Receba. Aqui é goleiro. Receba. Receba. Aí, ó. Receba, Felipe. O esquema é ir pelo matagal. O esquema é ir pelo matagal. Ih, rapaz. Eu estou na rua errada. Ih, hi. Receba. Ganhamos, gente. Ganhamos aqui o Rondinha. Boa, boa, boa. Agora é esperar as próximas atualizações do Horizon. Terminamos o evento sazonal. Show de bola. Obrigado. E aí, eu voubok... E aí, ó. E aí, eu vou...